E aí, vamos naquela escova modelada hoje? Tem pouquíssimo tempo, só seca que tá ótimo. Fica tranquila que em 5 minutinhos eu seco tudo. Mesmo, mesmo. Quer um cafezinho? Não, né? Só um instantinho que eu já volto. Me empresta 5 minutinhos? É ou não é 5 minutinhos com ele? Claro que é. Vai voltar. Prontinho. Já? Mas não era só secar gato? Você arrasou. Eu tô maravilhosa. 5 minutinhos. Olha isso. Tá na hora de ter seu eunique, né? Tchau, tchau.